Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje vamos fazer um videozinho diferente, mostrando aqui algumas coisas do nosso quintal, muita gente de férias aí. Vamos fazer um videozinho diferente aqui. Já convido a você a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like aí que nos ajuda bastante e em breve o nosso podcast, o Oxente Podcast. O estúdio está sendo preparado, vai demorar um pouquinho aí, mas vai sair. Fé em Deus, tá gente? Então se inscreve no canal aí, dê essa moral pra gente, valeu? Vamos mostrar só umas coisinhas aqui, tenho uma curiosidade pra mostrar a vocês e eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês vão ter que me dizer que fruta é aquela que eu vou mostrar, tá? Então, aqui, vou mostrar essa imagem bonitinha aí pra vocês com as flores do jardim. Vamos mostrar aqui, gente, esses pés aqui que vocês estão vendo, pé de jabuticaba. Esse pé de jabuticaba aqui, ele enche. Tá vendo ele pequenininho assim? Mas isso aqui ele vai encher de jabuticaba. Já encheu, né? Agora tá entre safra. Mas quando ele estiver cheio aí, eu vou fazer um videozinho pra mostrar a vocês também. Beleza? Vamos lá, vamos para o nosso vídeo, que é a curiosidade. Então, eu estava fazendo algumas coisinhas aqui. Esse aqui é outro pé de jabuticaba. A gente estava podando ali os pés de acerola. Como tem um perto do outro, então acabam entrelaçando. Ali o Ted Nelson. E Mimica. Né, Mimica? Dá um oi aí, Ted Nelson. Oi, galera! É isso aí. Valeu, Ted. Então, vamos lá pro nosso vídeo. Pronto. Aqui são os pés de acerola. Poder ali. Estavam muito um perto do outro. Na hora de colher a acerola. Estava dando um pouquinho de trabalho. Né? Eu vou mostrar pra vocês também. Antes de perguntar qual é aquela fruta. Ela tem ali as bananeiras. O pé de cacau. Tá carregadinho. Tá cheio ainda. Né? Já teve com mais frutas. Aqui mais um pé de acerola. Pessoal, esse pé de acerola aqui. Nós tiramos mais de cinco baldes. Daqueles baldes grandes. Né? Tiramos cinco baldes. E aqui ainda tem bastante acerola ainda. Já tá no final já. Mas ainda tem bastante. Tiramos bastante acerola dele. Né? Mas vamos lá para o... A fruta que eu quero perguntar a vocês. Quero saber se vocês conhecem. Quero saber se vocês conhecem. Vamos chegar lá. Né? Então tá aqui. Deixa eu... Deixar com vocês com essa imagem aqui. O céu de Salvador. Muito lindo. Azuzinho. Azuzinho. Verão. Né? Né? Muita gente de férias aí. Mas a gente tá de férias não, pessoal. Que é muito trabalho. Né? Tempos vagos. Eu venho para aqui. Para o quintal. Planto uma coisinha ali. Ajeito um pé de árvore. Faço uma poda. Alguma coisa assim. Né? Mas vamos lá. O que eu quero perguntar a vocês. É sobre... Essa fruta aqui. Quem conhece... Olha o pezinho. Ó pessoal. Ó. É pequenininho aqui. Não tem um metro esse carinha aí. Ele não tem um metro. Mas eu quero perguntar a vocês. Que fruta é essa? Eu vou dar uma dica. Ali mais. Só dá assim os cachos. Os gigantes. Né? Eu vou deixar uma dica com vocês. Começa com C. E termina com Ana. Essa fruta começa com C. E termina com Ana. Ali tem mais. Ó pessoal. Deixa eu tirar do sol aqui. Para melhorar. Vou encostar ali. Para vocês verem. Tem mais ali ó. Tem aqui. Ali. Né? Não sei se a imagem está legal aí. Mas... Vou puxar para cá. Pronto. Agora sim ó. Dá um zoom lá. Quero que vocês me digam. Que fruta é essa? Valeu? Começa com C. E termina com Ana. Deixe aí nos comentários. Quero ver se você entende mesmo. Se você conhece. Ah. Ali Clarinha. Veio aqui. Diga um oi aí Clarinha. Diga um oi pessoal. Eu tomo conta do quem estava aqui. O cachorro não toma conta não. O cachorro mais covarde que outra coisa. Clarinha mais valente. Então é isso aí pessoal. Vou pedir para vocês deixarem o like. Ative o sininho das notificações. E me diz aí. Que fruta é essa? Começa com C. Termina com Ana. Olha o tamanho do carinha. Pequenininho. Ali é o pé de... Pé de... De lima. Aquele pé de lima ali. Tem as florzinhas lindas aqui. Olha o pessoal. Vou deixar vocês com essas imagens aí. E da... Ceana. Me diz que fruta é essa aí. Deixa nos comentários. Quero ver se você acertou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like aí para nos ajudar. Beijo. Até a próxima. Tchau gente.